Escola Grandini aqui na Tijuca, homenagem aos pais e um passeio ciclístico, botando todo mundo pra fazer atividade física, né? Que é importante hoje pra saúde, né? Rosário, eu tô aqui ao lado da Rosário Grandini, da equipe diretiva da Crest Escola Grandini. Rosário, bacana, mais uma movimentação, como eu falei na participação minha no Ao Vivo, lá na fanpage da Grandini, né? Parou aqui o bairro da Tijuca, né? E bacana que teve o apoio da Guarda Municipal, gostaria que você fizesse um resumo dessa manhã bacana aqui em homenagem aos pais. Olha, a gente tá assim, agradecendo a Deus, né? Por essa grande oportunidade de reunir todas essas famílias aqui conosco. E foi um dia assim, emocionante. Aliás, nós tivemos uma semana muito linda em que os pais foram homenageados o tempo todo. E hoje, nós estamos concluindo esse projeto com o passeio ciclístico e com as oficinas trabalhando. E o nosso objetivo foi mostrar pros pais a importância deles na vida das nossas crianças, de estar junto, de brincar junto. Isso cria uma intimidade muito importante pra vida adulta. E era a simplicidade, nas pequenas coisas, que a gente cria grandes elos de amizade pra vida inteira. Então, a gente só tem a agradecer a todos, agradecer a Guarda Municipal que nos auxiliou, que colaborou conosco. E agradecer a presença maciça dos pais. Esse momento vai ficar marcado, não só na vida das nossas crianças, mas também na história da nossa escola. Parabéns a todos os pais e obrigado a vocês por sempre estarem aqui conosco, nos prestigiando. Muito obrigada. Um beijo pra cada um. 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 Música 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 Música